Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu comecei a pensar com um pouquinho mais de carinho, que é a troca de aparelhos da Samsung, pelo menos por um tempo, para teste, por um aparelho da Xiaomi. Só que aí eu estou falando de trocar top de linha por top de linha, não um intermediário premium. Então a brincadeira fica num preço que me assustou um pouco, não achei que fosse tão caro assim. Claro, estou falando sempre em comprar por meios oficiais, pagando imposto direitinho, por mais que seja abusivo e ridículo, mas pagando preço direitinho, até para não correr o risco de comprar mercadoria de descaminho, que não é contrabando, mas de origem duvidosa que pode até causar problema para você de receptação de coisa roubada. Vai saber de onde veio quando você compra desses lugares aí esquisitos, desses importadores estranhos aí por aí. Então eu prefiro sempre comprar no oficial. E aí, claro, a conta fica assustadora. Então hoje eu vou dar uma comparada, vou mostrar os preços aí médios de cada um dos modelos tops de linha, para vocês terem uma ideia de como esse Xiaomi top de linha se comporta nessa briga, né? Nesse comparativo, tanto de preço quanto de funções. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, gente, então isso aqui foi o que eu encontrei no site da Xiaomi, tá? Esse aqui é oficial, bonitão. É o 1111 5G de 256 GB. Tem em cores aí diferentes, tem o branco que é bem legal, o azul, e o meu preferido eu acho que é o azul ou cinza. O cinza também está bem bonito, tá? Então estamos falando de R$9.200 à vista, ou R$10.000 em 12 vezes, que é um dinheiro, gente, enorme. É um dinheiro enorme. Agora, ele tem uma câmera de 108 megapixels, ele grava em 8K os vídeos, ele tem uma tela de 120 Hz, e o mais legal, ele tem um Snapdragon Qualcomm 888. Então é um processador mais top, é um acabamento impecável, pelo menos ali, o que a gente consegue ver nas fotos, nas imagens, é impecável, tá? É um aparelho realmente bem bonito, bem interessante e bem completo. Tela curva, você consegue fazer os seus filmes e suas fotos com uma qualidade sensacional, tá? Nós temos uma grande angular com estabilização ótica de 108 megapixels, temos uma ultra-angular de 13 e uma câmera telemacro de 5 megapixels. É um conjunto bem interessante, tá? E tem alguns efeitos legais, né? Para você utilizar, como congelar o tempo, como esse zoom mágico, que eu achei bem interessante, né? Tem muitos filmes de terror, que você tem esse tipo de aplicação, que é bem interessante, fica bem bonito. Você tem o disparo em câmera lenta, time-lapse noturno, a forma de congelar o quadro, que é bem interessante também, esse mundo paralelo. São uns detalhezinhos que enriquecem a experiência. Não muda a vida aquela coisa absurda, mas é interessante. Tem filtros cinematográficos, né? Para você dar essa atmosfera, olha, esse colorido diferente. Então, também é bem interessante, tá? Essas possibilidades de utilização de filtros. Eu achei que é dar um toque especial para o vídeo, sim, tá? É bem legal, bem interessante. Seguindo aqui em frente, o modo noturno, que já foi super testado. Já vi em vários sites por aí. Realmente entrega uma qualidade, tanto no vídeo quanto nas fotos. Show de bola, né? Bem legal mesmo, tá? Mesmo aqui com pouca luz, gravando vídeo, você tem uma qualidade bem interessante. Vídeos em HDR+, então você tem ali muito mais detalhes, olha, tem uma qualidade bem interessante de cor. Então aqui, só falando, né, da parte do próprio fabricante, o que o fabricante entrega aqui na propaganda mesmo, né? Para vender o produto. Então tem um ultraangular super interessante. Tem uma telemacro que pega aqui a Joaninha, que parece que ela está, parece que é uma pessoa, né? Então tem umas coisas bem legais, né? O modo noturno nas três câmeras, o que é bem interessante também, tá? Tanto na de 108, quanto na ultraangular, quanto na frontal, que parece que entrega um belíssimo resultado da câmera frontal também. Seguindo em frente aqui, tem algumas questões de inteligência artificial. A tela, né, que eu já comentei, né, que é uma tela, que é um display sensacional, com 120 Hz. E aí, vamos seguindo aqui por outros atributos interessantes, que eu falei, a taxa de atualização. O mais interessante também para quem joga a taxa de resposta ao toque de 480. É muito rápido, é instantâneo para jogar, é muito mais legal, tá? Então aqui nós temos cores super ricas também, né, nós temos 10 bits. E aqui, outras características interessantes desse brinquedão, tá? Outro ponto que vale a pena ressaltar, alto-falantes, né, o som é de grife, tá? Então tem um som aqui que com certeza deve estar acima do que eu tenho, por exemplo, no meu aparelho hoje. No meu S21 Ultra, tá? Bem leve, bem fino e assim, bem interessante. Achei que tem uma... tem o Gurela Glass Victus, né, tem um conjunto bem legal mesmo. As cores são bonitas. Ainda tem essa edição especial, que não foi a minha predileta. E o mais interessante é que embaixo do capô nós temos, além de compatibilidade com a rede 5G, que nem chegou ainda, nós temos Snapdragon 888 e uma Adreno 660. Então é o que existe de melhor hoje, ainda compatível com a Wi-Fi 6. Gente, é um super aparelho. Aceita dois chips 5G, tem Bluetooth 5.2. Então, assim, não temos o que falar. O único ponto que eu acho que poderia ser melhor, essa bateria de 4.600, eu realmente acho pouco. Eu acho que ela no limite deve chegar no final do dia, mas podia ter uns 5.000 para cima para ter um pouquinho mais de folga. De qualquer maneira, ela vem com um carregador que, por cabo, entrega 55 watts. Sem fio, entrega 50 e carregamento reverso entrega 10. Então, em 45 minutos, você carrega o aparelho, tá? Então, realmente, olha, em sem fio, você carrega em 53 minutos. Então, é um porrete. É um absurdo o que ele é rápido, tá? Ainda tem algumas coisinhas de isolamento de voz, monitora a frequência cardíaca com sensor biométrico. Isso é um negócio que tiraram do Samsung, né? Que tinha ali na parte de trás, pertinho do flash, não tem mais, já há alguns anos, né? Então, isso é um negócio interessante você poder medir no próprio relógio. Tem aquelas cores bonitonas e é isso que temos. Agora, vamos comparar com os dois aparelhos que eu tenho aqui em casa, né? Que é o S21 Ultra e o 12 Pro Max. Veja que o preço dele no varejo ali, se você der uma fuçada, você vai encontrar ele mais barato do que, obviamente, esses 10 mil reais. Mas, ainda assim, estamos falando de R$7.200, praticamente. É muita grana, gente. É muita grana, tá? Agora, ele entrega um bom conjunto? Entrega. Ele é compatível com a 5G, né? Olha aqui, super legal isso. Até um pouquinho melhor do que o S21 Ultra. Tem um processador que não tem o que falar, né? É o Snapdragon 888. Eu sinto que ele é melhor, sim, do que o Exynos 2 e 100. Mas eu sinto que ele... Aí é uma questão de gosto e aplicação de cada um. Eu não sei se eu considero um empate, mas eu acho que o A14 Bionic é mais processador. É mais porrada, apesar de ter menos RAM, tá? Aqui, eu acho que ele sofre um pouco, porque ele tem 8 de RAM contra 16 e 256 contra 512. Então, aqui, não é que perde um pouco, perde bem, né? Tamanho de tela, praticamente a mesma coisa. Resolução de tela, ele também tem a mesma resolução. Aqui, é uma senhora tela AMOLED. Então, elas são muito parecidas aqui. Eu acho que a sensação de uso deve ser muito, muito... Praticamente idêntica. Aqui na câmera, obviamente, o S21 ganha no zoom, ótico, tá? Que é um uso ótico bem maior. Então, aí você tem aí um pouco mais de possibilidades de uso. Câmera frontal também, o S21 Ultra ganha. E gravação de vídeo, nós temos gravações muito semelhantes. Sendo que no S21 Ultra, você tem 24 frames por segundo contra 30. 24 dá aquele jeitão de cinema, fica mais bonito para gravar. Aqui, padrão AX para todo mundo no Wi-Fi. E, por fim, eu acho que aqui é um ponto fora da curva, mesmo com bem menos bateria. Eu acho que dura igual para mais do que o S21 Ultra, para o meu padrão de uso, o 12 Pro Max, né? O iPhone, agora, realmente, essa bateria está bem fraquinha, né? Bem mais fraquinha. Não dou a dizer que é horrível, 400 mAh, mas aquela história é quase 10% a menos. Então, é, teoricamente, 10% a menos de tempo de uso. Então, tem que colocar isso na balança. Agora, os três aparelhos são bem bonitos, né? Eu estou comparando até os dois Androids, esquecendo desse bigodão aqui, desse notch grande. Considerando os dois aqui, um com a bolinha na ponta, outro com a bolinha no meio da câmera frontal. Eu acho que eles são bem semelhantes. E aquela história, aqui você leva no pacote um carregador de 55 watts, enquanto aqui você só leva o cabinho. Então, tem que colocar na conta e, claro, aqui um Snapdragon 888, aqui um Exynos. Então, de repente, essas duas diferenças, você pode abrir mão ali dos 16 de RAM e 512 de memória interna. De repente, a escolha é de cada um, mas pode se pensar nessa questão. De repente, pode ser uma vantagem. Agora, no meu caso, o que eu estou pensando em fazer? Obviamente, se eu já tenho o S21 Ultra, deu para ver que pela lista ali, eles são muito semelhantes. Óbvio que não vale a pena gastar esse dinheiro agora, né? Pegar o dinheiro, vender baixo, né? Porque vender Android usado é um sofrimento, vender ele baixinho para pagar um dinheirão no novo. Então, obviamente, claro, eu quero testar o aparelho. Estou atrás do pessoal da Xiaomi aqui no Brasil para ver se eu consigo receber esse aparelho para fazer os meus testes e conhecer um pouco mais e colocar ele do lado do S21 Ultra para sentir no dia a dia as diferenças. Sentir se esses 8 de memória RAM a menos fazem tanta diferença assim, entendeu? Claro, memória interna sempre é legal você ter bastante, mas será que vai fazer tanta falta assim no dia a dia? Eu prefiro o máximo possível, por isso que eu estou de 512. Mas eu quero testar, eu quero ver esse Exynos 2 e 100 contra esse Snapdragon 888 um ao lado do outro para ver a diferença de performance em jogos, em tarefas pesadas, tarefas do dia a dia também. E, claro, comparar as câmeras dos dois aparelhos. Então, é aquela história, vamos ver se eu consigo receber logo. Hoje eu não sei se eu trocaria porque aquela história, o dinheiro já foi no S21 Ultra, não tenho o que fazer. Então, seria interessante, de repente, para o próximo ano, em vez de pegar um Samsung, pegar um Xiaomi top de linha e ver qual é que é dele neste uso mais pesado, usando como aparelho principal para ver se realmente ele entrega mais do que o Samsung ou não e, principalmente, a parte de ecossistema, como ele se comporta, como ele vai interagir com o computador, como é que ele vai transferir arquivos sem fio, como é que ele vai ser identificado, como é que faz o espelhamento de tela e outras coisas que sempre é bom testar para ver se realmente o Xiaomi está maduro neste ponto para poder substituir um top de linha da Samsung. De qualquer forma, no papel ali, nas especificações e também para o uso de 99% das pessoas, eu acho que ele está mais do que pronto, é um ótimo aparelho. E o que eu sempre falo, né? Viva a concorrência. Que cada dia apareçam mais marcas entregando esse nível de equipamento para a gente poder ter mais escolhas. Claro, temos que torcer para o preço melhorar, né? Mas isso, com o tempo, vamos torcer para os preços caírem e as coisas ficarem mais fáceis de serem compradas aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.